Mas não sei que Deus não dá tudo Mas juntos nós temos tudo Só pensaste nisso, mas não faz um estudo Tenho que te agradar primeiro Não pensas em agradar a todo mundo Sinal não é genuíno E se for chamar atenção Tipo que tocaram no sino Na hora do hino Não contas com a sorte, bro Life no casino Deposita todo o olho Faz sentido o teu nome Lembra de gato Sempre que te senti exalou Só não esqueça Z de agradecer Por ser excelente, bro Então tá dado o proceder E se posas no black Sabes que o sentinela tem andado a dizer Só que tu não és do black Então não vais pegar a knowledge Que tu não és do black Bro, tu não entende real, tá? Não tô a tentar, eu tô a ser feliz Não tô só a cantar, tô a fazer o que eu sempre quis E tu vais bizar, porque sabes que fui eu que fiz Então vamos viajar, porque essa companhia vai fixe Mas eu decidi gravar na hora de orar É compromisso com gado, então não posso falhar Até porque consigo fazer os dois ao mesmo tempo Pai, obrigado pela saúde e mais um dia Porque é pouco e isso já faz a minha alegria Grato por continuar, abençoar minha fé Mano, eu sei que Deus não dá tudo Mas juntos nós temos tudo Só pensás nisso, mas não faz um estudo Tem que te agradar primeiro Não pensas em agradar a todo mundo